No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. Meus amigos e minhas amigas, chegou a grande hora e eu tenho um projeto para a nossa cidade. Vou implementar a meia passagem. Não faz sentido pagar passagem integral com trechos tão curtos. Dica vai criar a casa da criança. São creches que vão funcionar em instituições, inclusive as religiosas. O nosso prefeito vai inaugurar também a Casa do Trabalhador, com todo tipo de serviço em um único local e café da manhã para quem sai tão cedo. Dica 22. É a mudança que vem da gente.